Caralho, mano, o Root jogou muito, caraca, muito, 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 muito. Mas nós vamos priorizar as melhores partidas dele, inclusive, se eu contar, vocês não acreditam. Sim, se eu contar, vocês não acreditam. Mas o Root, nós vamos assistir uma partida dele agora de Kai'Sa, onde ele caiu contra o Piosiki. Podem acreditar, ele caiu contra o Piosiki. Deixa eu botar aqui, Root versus Piosiki. Pera, 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 pera. Tudo certinho, o chat já tá aí. Cara, deixa eu fazer uma coisa legal aqui, eu acho. Deixa eu ver se eu tenho essa tecnologia de colocar o chatbox aqui. Colocar o chatbox aqui. Ah, mano, mas colocar o chatbox miudinho, não tem pra quê, né? Vamos deixar que o editor coloca lá o chat menorzinho que ele consegue. Aqui está. Eu vou fazer... O Root é a Kai'Sa. Ele tá spamando o Kai'Sa, viu? Mandem um salve aí, guys, para o YouTube. Immediately. Leandro, o equipe se inscreveu. Root Kai'Sa. Kai'Sa Root. Jarvan Piosiki. Pera, estamos fazendo agora essa tecnologia. Eu tenho essa tecnologia, ó. Olha aí. Pog demais, né? Cadê? Root aqui. Ô, meu Deus. E, mano, nessa mesma partida... Gente, só pra quem está falando aí, Piosiki é bagre, etc. Campeão mundial, tá? Pera. Nessa mesma partida... Deixa eu pesquisar aqui no site do Vickity. Nessa mesma partida... Tem o Hakan, que ele é a The Carry da EDG Academy, viu? Detalhe, eu já falei para todos vocês. Talvez o Piosiki mostre o potencial do Jarvan, tá ligado? Além de eu mostrar o potencial do Jarvan todos os dias na minha solo Q, né? O Jarvan é muito broken. Eu também gosto muito de Ash. Olha o que a Ash faz, cara. O Piosiki, ele fez o Paphim para a parte de cima com Ash. Ash, Hakan versus Lee Sin, Kais e Blitz, tá ligado? Lee Sin mata muito. Ah, isso aqui agora, não? Tipo, é só Flash... Será que mata? Caraca, o Lee Sin jogou, mano. Tipo assim... Eu achei esse Paphim que o Piosiki fez muito troll. Mais cedo, eu estava dando um full clear de Jarvan e daí algumas pessoas me criticaram por causa do full clear, né? Só que o que acontece? Explicar para vocês uma coisa sobre o Jarvan atual. O Jarvan, ele tem esse scaling muito forte, porque a build dele de Hemodrenário, Shojin, Semblante ou Frozen Rush, terceiro item, é completamente forte. Então ele vai dar esse full clear. Só que ele precisaria dar o full clear para a parte de baixo, né, cara? Olha isso, é muito fácil. Lee Sin fez os três campos. Red, Blue e Gromp. E matou feito lixo aqui. Mantenha as cabeças tênis baixadas. Ele se envoltou para o Blitz tankar e daí ele pular. Caraca, que dó de uma... Eu vou... Isso não é mata, né? Olha lá do Piosiki. Olha lá do Piosiki. O Blitz está carregando essa lane em phase, viu? Assim como deveria ser, né? Obviamente. E eu sei que matou top também. Dragão em 13. Esse Rakan, ele é autofill, tá ligado? Ele é bem AD Carry. E é o AD Carry da EDG Academy. Umba, que climão. Ult 2 barra 0 já. 3 barra 0. Caraca, mas Kai's Blitz é muito estúpido, mano. Isso tá de sacanagem demais, né? Vamos ver como eles executaram esse gank. E vai falando do Piosiki passando o tapetão. Olha o Root, mano. Tá de glide já. E olha isso, solo, Jax. Assim, até que a Ashe tá mantendo o farm, né? 36 a 38. Assim, o loot vai farmar tudo isso aqui, né? Mas... Quando o Dudão fez esse item que tu criticou... Cara, eu gosto dessa build. Acho ela roubada, mas eu acho ela situacional específica. Quando o Dudz fez, eu achava ruim e continuo achando. Que era contra dois ou três tanques, tá ligado? Essa build, ela é muito boa, principalmente só o Kiwi. Porque os jogos, eles são muito unilaterais. Como a Kai se estompando agora. Quando você está dando stomp, é god essa build. Tipo assim, se a Kai essa build, ela faz esse item. E o AD carry build a normal. Ela toma um auto-scaling impossível, tá ligado? Olha o Hakann, mano. Não tankou pra ela. Eles divam, não. Eles estão descendo. O Dudz está jogando muito, mano. Muito, tá ligado? Muito. Só não gostei muito que ele tenha feito smite azul no Java. Não curto, não. Smite verde é melhor pra ele. O vermelho, nunca, obviamente. Blind dragon. Ele tem um upgrade 9.3 de 100. Carai. Já, já, ele vai ter o upgrade do Ki, mano. Muito cedo. E aí, já, ele vai ter o trabalho. Deixa eu ver a Diff de ouro. 2.800 para 3.500 na jungle. E 4.400 para o root. E 2.700 para a Ashe. O Pio Seek pode facilmente começar esse arauto, hein, mano? É. Ione solo ainda. Começou. Cara. Tipo assim. Caralho. Ser jungle é muito difícil, né, cara? Ser jungle é muito difícil. Ele tá fazendo o arauto. Ele vai começar agora. O jungle... Sim, né? Ele só tem o bot pra jogar. Então essa bot lane precisava estar hiper, mega, ultra safe, tá ligado? Morreram aqui agora. Um morre. Com potencial de 2 mortos. Ou de outplay. Ou de outplay, claro. Caralho, mano. Olha o Rakan. Charmeou todo mundo ali e meteu o pé suave. Que god. Tudo bem. Caso você trolle conceitualmente pra dar outplay, suave, mano. Ele sim apareceu o bot e mamou. O Jarvan fez o drag. O Pio Seek fez o drag. Fez o herald. Tem o melhor mid. Tem o melhor top. Root refém aqui, viu? Tá 6-5. As 5 kills, o Root participou. Que moral. Pegou o upgrade do quê? Facilmente. Root tá muito forte, mano. Muito forte. Ah, se o Pio Seek matar, é F. Ripando. O Azir matou a Tristana. God. Blitz 100% de participação, carregando. Porém... Querem ver a melhor parte do vídeo, né? Pois é. Antes disso, passando aqui. Blitz pra lembrar você de se tornar um inscrito no canal. De deixar o like e comentar a sua opinião. E vamos aí pra melhor parte do vídeo. Um big beijo. Ah, se matarem o Root, mas já mataram. Mano. Carai, ele jogou muito, mano. Ele tem demais essa caixa. Demais. Eles também vão ter pouco, sapequinha. Ele deu outplay em três pessoas, mano. Era um V3. Ele deu outplay. Azir 2 barra 3. Matando todo mundo. Ah, estabilizou o jogo agora, não? Tá tranquilo. Tá favorável. Ai, o Root deu S, mano. Será que aqui foi o psicológico? Não, né? Tá de boa ainda. Lembrando que Azir tomou nerf nesse patch na Green Face dele, tá? Azir vai para o Mundial Nerfado. Não é o maior dos maiores nerfs. Ele não tá morto, mas ele já esteve melhor. Caramba, o Jarvan, ele pegou 900 de ouro no loot. Acho que 800, na verdade. E não está dando shutdown, bounty. Esse Azir é uma máquina de pegar kill, mano. Que isso. Onde ele vai, onde ele passa, ele cata kill. Ah, eu acho que o jogo tá melhor para o Root, não, mano. Tipo, eles estão 3k de ouro atrás ainda. Porém, tem um Azir e uma Kaisa Fortes. O Root tá com dois itens. Tipo, tem que fightar tudo agora. Tudo, 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 tudo. Literalmente tudo. A Ash, tipo, esse daqui agora. Entendam que isso daqui é o cheat dessa build. É o Clapalcius dela. É o roubado dela. Root, ele tá ganhando o Lenin Phase. Ele fazer letalidade ajuda ainda mais ele estompar. Ajuda ainda mais ele a pegar o upgrade do Q. Paralelo a isso agora, ele tem dois itens que são baratos. Que é a Glyve e a Dractar. Dractar, ok, né? Mas a Glyve, que é muito barata. A Ash não tem nenhum item agora. Isso é o que geralmente acontece quando a Kaisa impõe o ritmo de jogo dela, aquilo que ela quer. Tá ligado? Então, nesse momento agora, o time dele precisa aproveitar o máximo o quão forte ele tá e fightar absolutamente tudo. Tudo. Esse é o ápice dessa build. Nesse momento agora. Aí o segundo grande ápice é quando ele faz Nashor e pega o upgrade do W e do E junto, tá ligado? Aí ele pega do W, do E e já tem o do Q. É o cheat completo. Não tenho certeza se pega o upgrade do E, mas tem a probabilidade de ir fechando a Nashor sim. Nossa. Esse Oni tá devorando o mapa, mano. A gente tá pegando já... Bounty? É, tá pegando o Bounty, caso leve torre. Esse Oni, ele deve carregar, mano. Ele tá de mata-kraken e fechou o gume agora. Imoral. Imoral, imoral. Olha as runas desse Oni aí, ó. Ritmo fatal, triunfo, ataque speed e até a morte. Bonnie Plating, que é o seu vestido e inabalável. Enquanto isso, o Jax sendo amassado. O Ione pingando o Jarvan, só que esse ping aqui está aparecendo agora. No replay, só que só o Ione vê, tá ligado? Porque a Riot bloqueou isso. E o Ione tá pingando o Jarvan, puto com ele. O foda, mano, é que... O Root pode estar nesse Power Spike. Mas parando pra pensar, olha o Ione. Gumi mata a Kraken. Olha o Jarvan. Hemodrenário e Shojin já feita. Deixa eu ver como foi que esse Ione matou. Meio simples, né? Meio simples, né? Meio simples ele conseguiu isso. Será que dá? O Jarvan é muito sabãozinho, mano. É muito ensabuado. Nem fudendo. Tipo... O Root, ele tá forte, mas não tem o que fazer. Olha aí. Ixi, ele tá parado. Esse pack, ele tá meio puto, tá? Jax matou a Tristana. Tem o mundo. E o Ione, ele vai fazer quebra-cascos. Gosto. 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 Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí, cara. Hum, vai. Continua adotando. Uh. 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 NT. Ele só poderia ter usado o gelinho que ele comprou, né? Nossa, o Loot quase ripa. Loot. Ok. Blitz. Já dá essa, dog. Ele já pergunta o como. Não dá, cara. É Baron? Se fizerem Baron, acabou. Não, 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 não. Não é Baron, não. Enquanto isso, Ione... É Baron, é Baron, é Baron. Ione faz o Baron. Ele tepa. Tepou. Eles estão no Tepou aqui atrás. Eles têm os portais de hackstack, mano. Se o Luicinho roubar, ainda tem jogo. Caso não, ripou. Por que as pessoas normalizam o Ione, hein? Ah, foi FF, mano. Mano, FF. Cara, lá na Coreia não tem outra. Você começou perdendo FF. Tipo, tava 20x15 o game, tá ligado? Tipo, entendem que se esse Ione errasse uma vezinha, acabava o jogo porque eles tinham a Kai'Sa e o Azir fortinhos. 9k de vantagem? Pô, o que acontece? A gente olhando aqui de fora, vendo a vantagem de ouro e tudo mais, beleza. Muita vantagem. Só que dentro do jogo de uma solo kiwi, tipo assim, você viu dois dragões já para a sua equipe, você tenta segurar o jogo máximo possível, entendeu? Ainda mais com duas pessoas, que era Ashe e mais esse Rakan aqui. tentando afundar, né? Lá na Coreia, é muito assim, pô. Tipo assim, tá tendo jogo ruim, etc. Caso uma pessoa não esteja 30x0, é FF. Inclusive, os últimos 5 jogos em que vimos, teve FF em 15 minutos. Papo reto.